Foi o atletismo que me ajudou muito, porque eu vi que o atletismo para ter muitas pessoas no meu caso, assim também, que não tem vergonha, então por que eu vou ter vergonha? Quando ele nasceu foi uma surpresa, porque eu não sabia que eu ia nascer assim. Foi um baque para nós todos, para mim, para a mãe dele. Nós está aí, forte, saudável. Eu acho que quando chegou para a gente, tudo ele queria resolver com confusão, tudo ele queria resolver na droceria, porque foi o meio que ele foi criado. Então uma pessoa que eu ia para ele, ele achava que estava olhando para o braço dele, ele já queria bater, já queria atacar. Tinha muita vergonha, muita vergonha mesmo. Tinha dias que estava calor, eu vinha de casaco para a escola, até para ir para a rua, os carros botavam os dois braços adentos assim. E a gente começou a mostrar para ele que não é porque ele tinha uma deficiência no braço, uma formação, que ele ia ter um futuro diferente do que as pessoas têm. Ele nem gostava de atletismo, ele gostava de futebol. Quando ele era só futebol, futebol. Quando criança tentou jogar futebol, ele se destacou muito na peneira, no teste. Correu mais que todo mundo, driblou mais todo mundo, fez passes, fez gol. E um desses professores lá, que estavam na peneira, falou para ele que o mais que ele jogasse muito bem, ele nunca seria jogador de futebol, porque não existia jogador de futebol profissional com deficiência. No momento eu pensei em procurar uma escolinha, um clube onde tenha futebol para deficientes. Se é um equilíbrio que a gente não conseguiu arrumar, é, só tinha para outro estado. A realidade do Rio de Janeiro, imagina, um moleque negro, numa favela, com deficiência, droga, um monte de caminhos que ele poderia estar traçando errado. Todas as vezes que eu fui a casa do Austin, eu quase morri. Contaram arma para o carro. Ele mora numa comunidade complicada, que por mais que esteja pacificada, ainda existe a presença do tráfico de drogas. O pai dele tinha essa preocupação, eu quero tirar meu filho dali, vou levar para os portos, levar para outro negócio. E foi essa, a intenção do pai dele foi justamente dessa. Ó, tira meu filho dali, dá algum rumo para ele, que se ele ficar aqui é capaz de ele ir para outros caminhos. Eu levei ele, aí foi fazer o primeiro treino, primeiro teste. Aí ele fez um teste de 100 e um teste de 200. Isso surpreenderam com o tempo que ele fez. Falei, cara, descobriu o teu esporte, cara. Muitas crianças, um dia encantada com o que o tráfico faz, acabando por esse caminho que parece ser mais fácil, mas a gente sabe que não é. E ele conseguiu, mesmo tendo de frente com tudo aquilo, escolher o caminho. Acho que é muito mais difícil. Mas o que vem fácil, vai fácil, né, cara. O que ele está conseguindo, ele vai ter uma vida inteira, vai ser dele. A medalha é que ele conseguir, ninguém vai tirar do peito dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí